Estamos começando o nosso vídeo de previsões mensais. E o mês de outubro já está batendo na nossa porta. O ano voou, né? Mas ainda assim, sempre é tempo da gente se transformar, da gente sonhar. E ainda estamos em 2024. Então é tempo da gente batalhar pelos nossos sonhos e por tudo aquilo que a gente colocou como meta lá no início de 2024. O mês de outubro é um mês que se relaciona com a carta da roda da fortuna, né? O mês 10. E 10 no tarô é a roda da fortuna. Fala de mudança, transformação, das coisas andarem, se movimentarem, da vida trazendo boas notícias pra gente e pra gente não ficar parado esperando as coisas acontecerem. Se você não é assinante do canal, se inscreva. Clique aqui no sininho. Me siga também nas redes sociais. Arroba André Mantovani. E não esqueça, hein? Toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado no Terroróscopo, ao vivo. Eu vou deixar aqui na descrição todas as informações pra você me acompanhar. Adoro a audiência de vocês. Tá sendo um trabalho muito legal. Tá sendo um encontro muito alegre, sensível. Onde a gente tá falando tanto de coisas bonitas, espiritualidade, autoconhecimento, astrologia, os oráculos, o tarô e o baralho cigano também, que não pode faltar. Então, nosso encontro é toda segunda-feira, lá no Portal Terra, a partir das quatro da tarde. E é sempre ao vivo, que aí você pode participar e interagir com a gente. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, te convido a adquirir o Baralho Cigano, versão Pocket, que a editora Pensamento lançou recentemente. E eu digo versão Pocket porque vem nessa caixa linda, super bonita, super bem feita, pra você carregar e guardar o seu baralho. Dentro dessa caixa vem o livreto pra você aprender e relembrar, né, se você já sabe, tudo sobre o Baralho Cigano. E vem esse baralho lindo, colorido, que é grande, tá? Não é um baralhinho pequeno, não. É um baralho grande, com as 36 cartas do Baralho Cigano. O Baralho Cigano, na versão Pocket, que é essa daqui, está disponível em todas as livrarias, nos sites especializados, ou até mesmo no site da editora Pensamento. A gente deixa sempre na descrição os links certinhos pra vocês terem facilidade pra adquirir. Na editora Pensamento, se você comprar lá, você recebe na sua casa, o que é super confortável também, né? E falando em Baralho Cigano, é esse oráculo que eu vou usar hoje pra fazer as nossas previsões para o mês de outubro. Aliás, está chegando o fim do ano. Se você tem vontade de fazer uma consulta de tarô, fazer seu mapa astral comigo, dá tempo. Só você entrar lá no meu site, andreamantovani.com.br. Tem as consultas de WhatsApp, tem as consultas de e-mail, e também tem as consultas feitas através das videochamadas com hora marcada. Recados dados. Agora a gente vai começar a mentalizar o nosso signo, começar a pensar no que a gente tem pra resolver no mês de outubro, no que a gente quer realizar, no que a gente quer pedir, no que a gente quer idealizar. Então a gente vai começar agora as previsões de todos os signos para o mês de outubro. Será que tem muito leonino aqui no nosso canal, querendo saber como é que vai ser o mês de outubro? Se você é de leão, me conta aqui nos comentários. Mas agora eu vou tirar uma carta do Baralho Cigano pra gente entender um pouquinho como é que vai ser o mês do leonino. Carta dos pássaros. Temos uma carta extremamente favorável, porque essa é a carta que fala da alegria de viver, do entusiasmo, da realização, das novas possibilidades, das paixões. Leão, você pode descobrir uma nova paixão. Isso não significa que seja uma paixão pro campo dos relacionamentos. Pode ser uma nova paixão de um hobby, alguma coisa que você queira muito descobrir pra passar o tempo, pra reavivar a sua energia. Mas também pode ser um tempo de paixão por você mesmo. Isso é uma missão do signo de leão. Será um mês leve, cheio de novidade, de movimentação. Será um mês onde você encontrará pessoas que vão pensar como você, que terão objetivos parecidos com os seus. Portanto, esteja com os seus amigos, com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E se você quiser fazer alguma pequena viagem, agora no mês de outubro, isso pode ser bem interessante. Você vai ter boa energia, você vai ter bons pensamentos, você vai ter boas oportunidades, e novos horizontes poderão surgir pra você. É só se apaixonar por você mesmo, pela sua vida, por aquilo que você mais gosta de fazer. Tenho certeza que você vai trazer uma energia muito boa, pra se desenvolver. Mês de outubro será um mês de muitas mudanças na vida do Leonino, mudanças que talvez ele esteja esperando, mas também aquelas mudanças que chegam, cheia de energia boa, cheia de novidade, cheia de entusiasmo, causando e trazendo, na verdade, a possibilidade de um novo ciclo. Boa sorte pra você, Leão. Boa sorte pra você, Leão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto